E saindo pra parte externa, né, vendo aqui, realmente, realmente, aqui é o fundo do refeitório, né, segundo refeitório, que tá sendo assim espetacular, né, isso aqui pra meu canal, pra saber que na verdade, aqui não é uma coisa verídica mesmo, né, verídica, onde você chega aqui da fundação do Jesus, ver Esse homem que teve essa votação toda, não é porque ele é bonito, não, ele trabalha, e quem trabalha, Deus ajuda, esse foi o motivo, né, de estar aqui, fazer esse trabalho, vendo, né, realmente, vai me bom, realmente, assim, uma coisa assim importante, que bom, né, aqui eu tô na cozinha, né, aqui onde fica as panelas, né, Câmara fria, ali tem a câmera fria, ali tem a câmera fria, aqui tem a câmera fria, aqui dentro também, que bom, é, realmente, eu já vi só de fora aqui, 45, 45, né, que bom, e vendo, por as bênçãos, isso, isso, que maravilha, né, Aqui eu tô na cozinha, esse, na cozinha já, na cozinha, é, vendo realmente, todo mundo aqui, realmente, fazendo esse, maravilha, né, maravilha, 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 Pai, meu irmão Que maravilha mesmo Pai, meu irmão Pai, bom dia, meu querido Que bom Olha que maravilha Realmente Comida pra todo mundo Eu só agradecer ao Senhor Nesse momento que está podendo fazer Essa gravação Pode colocar na minha página E saber que a ponte da tua doutor Jesus Foi uma coisa assim Abençoada, é a cor de Deus Abençoada mesmo Pode ver aqui Não é brincadeira não Não é brincadeira não Padaria Padaria Panificação Aqui você vê Tudo organizado Tudo do fio Uma coisa assim importante Você vê tudo aqui Ele faz castelo colocar O logotipo Do doutor Jesus ali Né E a padaria Daquilo Maravilha Estou vendo Está bem, achei de perto Está de perto Está aqui Está aqui Que festificado Que obra maravilhosa Esse é um verdadeiro trabalho De uma pessoa humana É um cara excepcional Realmente Tudo organizado Tudo limpo Tudo no seu devido lugar Show de bola Adorei o trabalho Hoje o ano Com esse vídeo Eu quero dizer que Dizidoro Você está de parabéns Teu filho Está de parabéns Toda a tua família Está de parabéns Em poder Você está ajudando o próximo E Deus só vai poder Te ajudar Poderosamente Você vai ser Cada vez mais ainda Abençoado Porque isso aqui Você está fazendo aqui Que pessoas Da Bahia Não conhecem E eu como testemunha Viva Né Aqui Hoje Dia 24 De novembro de 2018 Vendo tudo isso Né Gravando Para colocar na página Vai acessar Meu canal Vai ver Realmente Não vi tudo ainda não Né Ainda não vi muita coisa Mas tudo isso que eu vi Aqui Tudo isso que eu vi aqui Eu quero dizer assim Para vocês Que faz parte da minha rede Não deixe de assistir Essa primeira visita Minha aqui Primeira visita aqui Na Fundação do Doutor Jesus Onde tem assim Realmente Vale a pena Você ver Realmente que Dizidoro Não teve essa votação Por acaso Ele plantou E quem planta colhe Né Parabéns Dizidoro Que Deus que nos abençoa Poderosamente Todo você E todos os seus colaboradores Um abraço Do Pastor Capelão Armando Nenato